Gostei de você Agora que eu apaixonei se virar Sabe eu, sou o seu Coração bate fora da casinha Sabe eu, sou o seu Eu viro no seu jeito caladinha Falo nada, só me ama, só me ama, fala nada Me ganhou na calada Fala nada, só me ama, só me ama, fala nada Me ganhou na calada Gostei de você Antes de beijar Depois que beijei Comecei a amar O som da sua voz é canção de nina Se eu tô no seu colo O mundo pode acabar Logo eu que achava que não existia Amor da vida, você vem quebrando paradigmas Arrumando, bagunçando, bagunçando Arrumando, agora que eu apaixonei se virar Sabe eu, sou o seu Coração bate fora da casinha Sabe eu, sou o seu Eu viro no seu jeito caladinha Sabe eu, sou o seu Coração bate fora da casinha Sabe eu, sou o seu Eu viro no seu jeito caladinha Sabe eu, sou o seu Coração bate fora da casinha Sabe eu, sou o seu Eu viro no seu jeito caladinha Fala nada, só me ama Só me ama, fala nada Me ganhou na calada Fala nada, só me ama Só me ama, fala nada Me ganhou na calada